Música E aí galera show, tudo bem com vocês? E aí galera, eu vou responder a pergunta que não quer calar meus filhos do céu Léo você parou com as entregas drives? Léo você não tá fazendo mais LalaMovie? Léo meu filho do céu, por que você não tá fazendo mais LalaMovie? Rapaziada, então hoje eu vou responder essa pergunta aí pra vocês mano, beleza? Beleza? Gostaram da introdução do vídeo de hoje? Deixa o seu curtir aí mano, pra gente saber que vocês gostaram Sendo assim família, a gente vai trazer mais conteúdo desse formato aqui pra vocês, demorou? Então vamos lá família show, eu não parei com as entregas drives meus filhos do céu Eu sempre falo pra vocês que aqui o canal é de troca de experiência, certo família? Então tudo que for de novo aqui eu vou trazer pra vocês mano, agora eu tô trazendo conteúdo da Uber Que foi o aplicativo que foi aprovado há pouco tempo aí, mais ou menos uns 15 dias atrás aí Então tô trazendo bastante conteúdo da Uber aí pra vocês verem como é que funciona, demorou? Mas eu não parei com as entregas drives e a gente vai voltar com as entregas drives meus filhos do céu Então rapaziada, se você gosta de conteúdo de entregas drives, vamos colocar uma meta nesse vídeo de hoje? 300 likes aí mano, se você deixar 300 likes aí nesse vídeo de hoje Eu vou entender que vocês gostam demais da conta do conteúdo de entregas mano E vou tá trazendo conteúdo aqui pra vocês, beleza? Conteúdo top, 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 só eu que trago aqui no YouTube pra vocês desse modelo Então família, 300 likes aí no vídeo de hoje Pra mim saber que vocês gostam demais da conta desse tipo de conteúdo, fechou? Rapaziada, também eu selecionei algumas perguntas aqui de vocês referentes às entregas E eu vou tá tirando a dúvida de vocês aí Inclusive, se você tem alguma dúvida, já comenta aí, manda nos comentários a sua dúvida Pra gente tá trazendo mais conteúdo igual esse aqui pra vocês aqui no canal Demorou família? Então comenta aí Se for novo, se inscreve no canal, deixa o likeão, igual eu já falei E é tudo nosso Ah, não se esqueça de ativar o sino de notificações também Rapaziada, então vamos lá pra primeira pergunta de hoje? Então bora né? Primeira pergunta de hoje é do Edmilson Santos Almeida Como me cadastrar em carros a partir de que ano e modelos? Mano, pra você se cadastrar em um aplicativo é fácil demais, véi É só você baixar o aplicativo da Lalamove Entregador E aí você preenche os seus requisitos lá, mano Você tem carro red, se você tem van, se você tem moto, enfim, mano Muito fácil aí, tá bom? Só lembrando que precisa ter o EAR aí na CNH, beleza? Próxima pergunta de hoje é do Marcelo Lima Busca os produtos em lojas? Sim, mano, busca sim Produtos em loja Vixi, em empresas Vários tipos de mercadoria, tá ligado? Então busca sim, véi Tamo junto aí, mano Próxima pergunta de hoje Tatiano Coelho Meu amigo, como é as entregas da Rappi, mano? Mano, as entregas da Rappi é delívio de tudo, véi Você faz delívio de tudo, véi Mercado, tudo, 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 tudo Lanche, almoço, janta, tudo Demorou? Tamo junto, meu irmão Próxima pergunta de hoje é do Fé em Deus Dá pra trocar de carro hatch para a Fiorino? Dá sim, mano Inclusive eu fiz um shortzinho explicando o passo a passo aí de como se faz isso Procura aí no canal que tá tudo certinho lá o passo a passo Você vai mudar a documentação Aí tem um tempo, acho que é de 24 horas pra ser aprovada a sua documentação E automaticamente o aplicativo já muda aí pra Fiorino Demorou? Um salve aí pra você, meu brother Ele falou assim também, ó É obrigatório adesivar o carro? Não quero estragar a pintura do meu carro, mano Não é obrigatório você adesivar seu carro, certo, meu irmão? E também, mano, eu não recomendo adesivar o carro porque é chama de ladrão, viu? Tamo junto então aí, fé em Deus Próxima pergunta de hoje é do Wesley Donizete Santos Eles mandam o pedido à noite também Salve, meu irmão O pedido vai até as 18 horas Mas se você for de moto, mano Quem trabalha de moto tem bastante delivery, tá ligado? Então até umas 10 horas da noite toca o aplicativo ainda, viu? Agora de carro já é meio complicado até as 18 horas no máximo, mano Demorou? Tamo junto, hein? Próxima pergunta de hoje é do Marcos Florencio Boa noite, Léo Me diz uma coisa Tem mais vantagem de colocar o adesivo, mano? Sim, mano As pessoas que tem o adesivo Conseguem mapear a área onde quer trabalhar, tá ligado? Eles liberam outra opção a mais aí Pra você, tipo Ah, só quero ficar na zona leste Você vai lá e só deixa a zona leste, tá ligado? Então tem alguns benefícios a mais aí pra quem tem o adesivo Mas eu não recomendo, mano Colocar adesivo porque é chama de ladrão Demorou? Salve aí pra você, meu brother Próxima pergunta de hoje é do Daniel Klaque Hoje tinha uma entrega de um sofá para levar no carro rét Cê é louco, meu irmão? Levar um sofá no carro rét Tinha as ideias, família Aí, ó Tem de tudo nessa Lala Movie, viu? Tamo junto, meu brother Próxima pergunta de hoje, meus filhos do Neto Eu fiz um teste e gostei bastante O que estraga a plataforma é o clique automático A Lala Movie deveria inibir isso Verdade, meu irmão Também acho isso aí Mas as contas de quem faz isso, meu irmão Vai cair tudo Inclusive eles estão até mandando mensagem sobre o quesito de cancelamento, mano Tá ligado? Então quem vive cancelando no clique automático Cancela demais Então uma hora vai perder a sua conta, né? Tamo junto, mano Abraço aí pra você Próxima pergunta de hoje é do Rogério Marques Fui fazer a minha primeira entrega no dinheiro na cidade Tiradentes Tinha cara de golpe Galera, fica esperto com essa dica Se não se sentir seguro quando fizer entregas em algumas quebradas Pede para o cliente te encontrar em um lugar seguro Posto de gasolina, farmácia ou qualquer lugar que tenha público Para evitar prejuízo É isso mesmo, parceiro Tamo junto demais aí, viu? É nóis Próxima pergunta de hoje é do Marcos Nuevo Estou tentando pegar entrega na Lala, mas tá foda Nossa senhora, mano Tem dia que é embaçado mesmo, meu brother Agora tá lotado de entregador, meu brother A plataforma aí, viu? Cê tá doido Mas no final tudo dá certo, mano Sabendo escolher, sabendo trabalhar dá certo, beleza? Próxima pergunta de hoje é do Filho, em caso de prédio Tenho que levar até o cliente ou posso deixar com o porteiro? Mano, se o cliente estiver te pagando, tá ligado? A ajuda do motorista que é de 20 reais aí Você pode subir até lá em cima Agora caso eles não paguem, deixa na portaria e tá tudo certo Fechou, meu brother? Tamo junto, hein? Próxima e última pergunta de hoje, meus filhos É do Daniel Oliveira Ele falou assim, ó No meu tarefa não aparece nenhuma missão Por que será? Mano, realmente eles não mandam sempre não Essa missão aí Não é sempre que eles mandam Acho que no aplicativo lá eles vêem quando tem alta demanda E aí eles mandam, né? Esses incentivos aí pros entregadores, mano Mas não é sempre não, tá ligado? Nem pra mim também não aparece sempre não Beleza? Então, rapaziadinha, o vídeo de hoje foi esse Espero que você tenha curtido o vlog de hoje, mano Comenta aí a sua opinião Comenta a sua dúvida Deixa seus comentários aí Pra gente tá trazendo mais formatos assim Igual esse de vídeo aqui pro canal, mano Tá ligado? Eu respondendo a dúvida de vocês, fechou? Então é isso, rapaziada Eu vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus Fui!